Olá, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula de filosofia. E, na situação anterior, na aula anterior, nós paramos num momento muito delicado para os deuses do bem, já que os trolls liderados sobre o soberano Trin roubaram o martelo Mjolnir do Todo-Poderoso Thor. E, para que o martelo que lhe dava poder soberano fosse devolvido, o rei dos trolls, Trin, disse que os deuses só teriam um martelo de volta se a deusa da fertilidade Freya se casasse com ele. Subitamente, os deuses do bem estão diante de um drama jamais visto, um drama envolvendo um refém. O poderoso martelo de Thor, Mjolnir, havia sido sequestrado. E, para devolver, Trin, o deus, ou melhor dizendo, o rei dos trolls, o soberano dos trolls, que exatamente representa a maldade, eles vão fazer uma condição inacreditável, impossível, na verdade. Trin queria se casar com a deusa da fertilidade e, desta forma, controlar a produção agrícola e o crescimento da espécie humana. Os trolls tinham agora em seu poder a mais importante arma de defesa dos deuses e, esta situação era absolutamente inaceitável. Enquanto os trolls estiverem com o martelo de Thor, Mjolnir, seu poder sobre os mundos dos deuses e dos homens será irrestrito, de tal maneira que o controle do martelo, que simbolizava o domínio dos deuses do bem, agora, na mão dos trolls, simbolizava que a maldade estava vencendo. Ora, para devolver o martelo, como sabemos, eles exigem Freya, a deusa da fertilidade. Mas esta troca não é possível. Se os deuses entregarem a deusa da fertilidade, que protege todas as formas de vida, Então, o verde desaparecerá dos pastos, e deuses e homens acabarão morrendo. Não há, portanto, como avançar ou como retroceder nesta situação. Para você entender o que eu estou dizendo, imagine um grupo terrorista que ameaça explodir uma bomba atômica no centro de Londres ou de Paris, caso suas perigosas exigências não sejam cumpridas. Continuando, o mito nos diz que Loki volta para Asgard e pede a Freya que se enfeite de noiva, pois ela terá de se casar com o troll. Infelizmente, Freya fica furiosa e diz que se ela se casar com o troll, as pessoas vão pensar que ela é louca por homens. Então, o deus Heimdall tem uma boa ideia. Ele sugere que Thor se fantasie de noiva, prendendo os cabelos e amarrando duas pedras no lugar dos seios. Ele ficaria parecido com uma mulher. É claro que Thor não fica muito entusiasmado com esta ideia, mas acaba reconhecendo que só assim os deuses teriam uma chance de reaver o martelo. No fim, Thor é fantasiado de noiva e Loki o acompanha como dama de honra. E assim levamos não apenas uma, mas duas mulheres para os trolls. Desloque em tom de brincadeira. Se quisermos formular a coisa de uma forma mais moderna, Podemos chamar Thor e Loki de um comando antiterror dos deuses. Fantasiados de mulher, eles pretendem se infiltrar na fortaleza dos trolls e reaver o martelo Mionigar. Logo que eles chegam ao reino dos trolls, Jotunheim, eles iniciam todos os preparativos para as bodas. Na festa, porém, a noiva, isto é, Thor, come um boi inteiro, oito salmões e bebe três barris de cerveja. Trim fica admirado com o que vê. Por um tris, o disfarce do comando antiterror não é descoberto. Mas Loki consegue salvá-los desse perigo. Ele conta que Freia não comia havia oito dias. Tão ansiosa ela estava para chegar a Jotunheim. Quando Trim ergue o véu da noiva para beijá-la, ele recua ao se deparar com o olhar severo de Thor. Mas também, desta vez, Loki consegue contornar a situação. Ele conta que a noiva havia sete noites não conseguia dormir de alegria com o casamento. Então Trim ordena que tragam o martelo e que ele seja colocado no colo da noiva durante a cerimônia de casamento. Conta o mito que, quando Thor viu o martelo no seu colo, ele deu uma boa risada. Primeiro matou Trim e depois todos os outros trolls de Jotunheim. E assim, o terrível drama envolvendo um refém teve um final feliz. Mais uma vez, Thor, o Batman, ou James Bond dos deuses, tinha vencido as forças do mal. Bem, acho que podemos parar por aqui com a história do mito. Mas o que será que este mito, em particular, realmente quer nos dizer? É claro que ele não foi escrito em versos apenas para divertir. Também este mito quer explicar alguma coisa. E aqui vai uma interpretação possível. Quando a seca assolava uma região, as pessoas precisavam de uma explicação para a total ausência de chuva. Não seria porque os trolls tinham roubado o martelo de Thor? Podemos imaginar também que este mito tenta explicar a alternância das estações do ano. No inverno, a natureza está morta porque o martelo de Thor, capturado, está em Jotunheim. Mas na primavera, Thor consegue reaver o seu querido Mjolnir. E assim, os mitos tentam explicar às pessoas algo que elas não conseguem entender. No caso, as estações climáticas do ano, a alternância da fertilidade, da infertilidade dos solos. Mas as pessoas não se contentavam apenas com explicações como esta que acabamos de ouvir. Elas também tentavam participar destes acontecimentos tão importantes para as suas vidas. E o faziam através de diferentes rituais religiosos que guardavam uma relação com os mitos. Assim, podemos imaginar que no caso de seca ou de uma colheita ruim, as pessoas encenassem um drama que recontasse a história do mito. Talvez um homem da aldeia se fantasiasse de noiva usando pedras no lugar dos seios a fim de reaver o martelo que estava em poder dos trolls. Era esta a forma que as pessoas viam de fazer alguma coisa para atrair chuva e fazer as sementes germinarem nos campos. Embora não saibamos exatamente como tudo acontecia uma coisa é certa. Há muitos exemplos de outras partes do mundo que nos mostram que as pessoas encenavam o mito das estações do ano a fim de acelerar os processos naturais. O que fizemos foi apenas um breve passeio pelo mundo dos mitos nórdicos. Há inúmeros outros mitos sobre Thor e Odin, Frey e Freya, Rod e Balder e sobre muitas, muitas outras divindades. Visões míticas como estas existiam no mundo todo muito antes de os filósofos começarem a questioná-las. Pois os gregos também tinham a sua visão mitológica do mundo quando surgiram os primeiros filósofos. ao longo dos séculos as histórias dos deuses foram sendo passadas de geração em geração. Na Grécia os deuses eram chamados de Zeus e Apolo, Hera e Atena, Dionísio e Asclépio, Heraclis e Efaístus, apenas para citar alguns nomes. Por volta de 700 antes de Cristo, Homero e Hesíodo registraram por escrito boa parte do tesouro da mitologia grega. Isto levou a uma situação completamente nova. É que a partir do momento em que os mitos foram colocados no papel, já se podia discutir sobre eles. Os primeiros filósofos gregos criticaram a mitologia descrita por Homero porque para eles os deuses ali representados tinham muitas semelhanças com os homens. De fato, eles eram exatamente tão egoístas e traiçoeiros como qualquer um de nós. Pela primeira vez na história da humanidade foi dito claramente que os mitos talvez não passassem de frutos da imaginação do homem. Por hoje ficamos por aqui. Notem que encerramos a visão mitológica dos nórdicos falamos das semelhanças com a mitologia grega e já iniciamos os primeiros questionamentos sobre a veracidade da visão mitológica e é a partir daí que entrará a nova visão a visão filosófica. Eu os aguardo na próxima quando nós iremos iniciar a viagem pela filosofia. Um abraço, fiquem bem, até a próxima!